Nós estamos fazendo aqui uma coisa muito importante. A gente mora e trabalha hoje lá em Brasília, mas quando você instala um processo participativo, você chama o povo para governar junto. E com isso você consegue caminhar na direção certa, porque vocês sabem que as vozes do mal ficam falando o tempo todo. As vozes de quem quer dividir o Brasil, as vozes extremistas, as vozes racistas, as vozes que defendem a exploração das pessoas. E aí a gente pode, na solidão de Brasília, não ouvir as vozes mais importantes. Por isso que esse processo aqui realmente é muito valioso. E eu quero pedir uma salva de palmas ao nosso companheiro ministro, Márcio Macedo, que lidera esse processo. Vou estar na terra dele segunda-feira, vou estar lá em Sergipe. E eu vou gastar um dinheirinho lá em Sergipe para tu arrumar mais dinheiro para a gente poder aplicar aqui no Maranhão.